Tu já está sabendo disso, mas lá nos EUA está saindo o Fresh Start da Marvel É a mais nova iniciativa da editora, tem um monte de título número 1 chegando por aí Aqui no Brasil a gente tem receita no Império Secreto, ainda tem o Marvel Legacy Tem mais uma caminhadinha, mas depois a gente chega no Fresh Start Podia ser cortada? Podia? Será? Ah velho, eu sonho com o máximo dos máximos dos máximos, 3, 4 meses de delay Ah, então concordo, concordo, seria melhor Então, a gente vai comentar hoje, nós aqui lemos as primeiras edições de Capitão América e Sentinela Vamos conversar com o Capitão América? Pode ser Galera, Taneiris Coutts, o cara lá do Pantera Negra, assumiu os roteiros do Capitão América e quem gostou? Ah, velho, ele trouxe história do mundo real para o divino do Capitão América O que é uma coisa legal? O que também não é inventável É, é Agora, mas eu acho que o principal é o seguinte Alguma coisa tem que acontecer depois do Capitão América ser o... Sei lá, cara, uma mistura de Cavaleiro do Apocalipse com Adolf Hitler do século XXI Alguma coisa forte tem acontecido E nada melhor do que pegar, depois de todo o impacto que o Império Secreto teve É trazer o quê? Alguma conotação diferenciada Esse GB, ele é o seguinte, ele tem a parte massa velha, tem os caras brigando pra cacete ali e tal E aquela coisa ridícula que é dos Red Shirts, o cara que vai ser executado Mas ele tem o quê? Ele tem a brodagem do Buck com o Capitão, que é legal, aquela dinâmica Ele tem diálogos que fazem tu refletir Ele tem uma conotação política, que é típica do... Não consigo falar o nome desse filme E isso me deixou feliz Tem um conflito da Sharon Carter que eu achei interessante Eu acho que se apresenta dentro do Fresh Start É, tipo, o segundo quadrinho que eu mais gostei E é o que tem a arte que eu achei mais legal A Francis Lennon Yu, cara É, 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 é Isso que eu ia exaltar nesse quadrinho Que é, a gente vai comentar quatro, né Dois aqui no, dois quadrinhos, dois no Blockbuster Só que dos quatro eu achei a arte mais bacana E ela tem, ela dá um ritmo de narrativa incrível E é uma coisa que eu acho que É por isso que eu não gostei tanto, assim Mas eu acho que as próximas eu vou gostar mais Que é porque o Mark Waid fez um trabalho bem meia boca Antes desse quadrinho E eles vão ter que dar um ritmo diferente E ainda conduzir algumas coisas que o Mark Waid botou ali Então tem coisas que eu adorei Principalmente a parte de ação Eu achei incrível E o Bazuca, cara Que saudade que eu tava desse cara Que é um cara que... A gente que é fã de Frank Miller, por exemplo De Queda de Murdo É uma coisa incrível Faltou só eles tomando umas pílulas Exatamente Ele toca o terror Eu gostei bastante Mas eu acho que como número um Ainda tem muita coisa ainda pra... Sabe? Ainda falta um centro de história pra intrigar o cara Na verdade pra mim a sinopse já é a parte que eu mais curti do GBI Que é o quê? A gente tem caras que... Nostálgicos da Hydra Porque pensa assim O que acontece com um país que recentemente foi dominado por um regime ditador Tem uma galera que simpatizava com a ideia Uma parte da população pensa Olha só Tava melhor antes Não queremos que volte Exato Então tem essa galera ali revoltosa E o capitão chegando pra salvar um pai, um filho E cara Tem cenas assim Aquele momento que tu tá lendo E tu comemora junto com o capitão quando ele faz alguma coisa Tem uma hora que tem um garoto assim Aí o Buck tá atirando nos bandidos assim Aí o capitão fala É, eu podia deixar o Buck dando tiro na cabeça desses caras Mas eu sei quem estaria vendo Aí foca na criancinha olhando assim E ele não quer traumatizar a criança Aí tem uma cena, velho De ele pulando com um escudo assim E todo mundo atropelando Atropelando Velho, que coisa linda aquilo E tem um outro momento assim O GBI começa mega piegas Porque ele tá toda hora exaltando o capitão Porque eu sou o capitão América Eu tenho que proteger É, tem aquela coisa meio das antigas, né Aí tá o capitão ali com a criança E de repente ele dá aquela moral assim Ah, eu sou o capitão Eu vou fazer a nova geração ser do bem e tal Aí bate um sol assim nas costas do capitão E ilumina assim E a criança é tipo Ah, capitão América E ele tipo Yes, eu sou o capitão América Cara, muito legal Tem tudo isso Mas assim, o que tu falou é interessante Se tu parar pra pensar Que eles vivem um momento Que retrata a alienação de um povo Hoje, a gente tá, cara A gente tá no Brasil Tem um ser humano Que tem 20% das pesquisas Nosso querido Bolsonaro Cara, e tem gente que gosta do cara E é óbvio que tem gente Que vai se sentir mais confortável Com uma situação da Hydra No padrinho do capitão Então, esse conflito político é interessante E também é interessante o resgate Que eles fazem de todo um visual histórico do capitão Que vai representar o que é Os Estados Unidos pra eles Não pra nós, pra eles Ele fala mais de uma vez ao longo do quadrinho Sobre o que é ser americano Sobre o que é ser americano Mas também hoje em dia atual Porque ele tá ali com o Bucky O Bucky não tem medo de palavra trocada Ele é o sniper Ele dá o tiro Ele derruba uma pessoa E ele admite Então, eu sou assim Mas ele é diferente Porque ele tem a história dele Vamos ser sinceros O grande clássico da Marvel Nos últimos 15 anos É puramente político É, exatamente E a Marvel faz isso de um jeito E aí a DC nunca vai conseguir fazer Porque a característica dos personagens dele Permitem No mundo real É, a gente tem que entender também Uma autocrítica Por muitas vezes Até o povo americano Que rola E tá bom de fazer essa autocrítica Por causa daquela piada de presidente Que eles têm Exatamente Tudo caso E agora a gente vai falar Do homem mais incrível Do mundo dos quadrinhos Que é Jeff Lemire Sim, Jeff Lemire Ele voltou agora pra Marvel Eu acho que ele voltou ali Ele saiu por um tempo, né? É, ele tá em tudo Ele é onipotente Onipresente Ele é onipotente Nós vamos descobrir Que Jeff Lemire Na verdade É Jim Madduz É Jock Jones Não, não é, não é O cara tá em todos os lugares Ele tem quadrinho independente Quadrinho mainstream Quadrinho mainstream na rival E ele tem Tem quadrinho Cinco produções Quadrinho autoral Quadrinho autoral Que deu o dato pra sair Quadrinho com desenho feio Quadrinho com desenho bonito Quadrinho com desenho feio proposital Quadrinho com desenho feio Que não Não era pra ser feito No meu caso de Sentinela Jeff Lemire Está na Lemire Muito bom Muito bom Você tá escrevendo Sentinela Assim, desculpa Eu não tenho a mínima ideia Como Sentinela voltou a vida Porque o último registro Que eu tenho dele É na saga O Cerco Da Marvel Ele basicamente Foi assassinado pelo Thor Enfim Ele tava lá Você não sabe O Sentinela É um super herói da Marvel Que ele tem dupla personalidade Ele consegue ser ao mesmo tempo O maior herói de todos Uma cópia do Superman Como ele consegue ser o Vácuo Que é o maior vilão Ele é o próprio vilão dele mesmo Ele é um herói Que tem um conflito Muito lemiriano Que ele tem um problema Um problema sério Tipo, na história O Doutor Estranho Desenvolveu um aparelho Onde o Sentinela Ele entra Spoilers, tá? Spoilers da primeira edição Mas Primeiras páginas já Tem um dispositivo Onde ele entra Pra ser o Sentinela O Robbie Acho que é o Robbie Reynolds O nome dele Ele entra nessa máquina Porque aí ele consegue Ser o Vácuo Ser o Sentinela E aí ele volta pra realidade E o Vácuo não se manifesta Porque já tava na máquina É até um... Resumindo Ele entra numa Matrix pessoal Que o Doutor Estranho fez pra eles Ele pula lá E aí faz o Massaveio Brigando e se quebrando E aí ele volta pro normal Que ele vai fritar um... É uma licença poética Que eu acho que tem De uma questão De vencer os próprios demônios Que o Lemir já fez Em alguns quadrinhos Por exemplo O próprio Cavaleiro da Lua Dele já tem essa dualidade De tu tentar combater Algumas coisas Da tua própria personalidade Que é... Caramba, o Soldador Subaquático É isso É, exatamente Eu tenho que resolver Uma parada Que não tá certa em mim E isso é um dos quadrinhos Mais autorais dele Mas ao mesmo tempo Eu achei uma... Isso é constante do Lemir Eu achei uma incrível homenagem Pra várias... Tem várias coisas Mas eu lembrei muito De Miracom Man É... Aquela família Aquela... Não, não é... Acho que é muito claro Por exemplo O fato do Rob Quando ele tá... Porque, pô... O Rob é um super herói Ele tem barriga Na vida real Como o Miracom Man Acabou ficando com barriga E o fato dele Entrar em outra realidade Também é Miracom Man Porque o tempo todo Na história do Miracom Man Ele tava ali naquela cadeira Mas ele tava... Né... Em outra... Tudo era parte De um experimento lá De um cara que levava ele Pra uma Matrix também Exato Então é um... Nossa, eu fiquei muito feliz Lembrando que assim, ó A origem que o Jeff Lemire Tá utilizando Se não me engano Foi no Marvel Knights Que ele surgiu e tal E era uma origem diferente E era uma origem diferente Mas depois teve uma outra origem Que ele era beberrão Que ele era... E ele continua utilizando Essa parada De ele ser um bêbado Ter um subtrabalho Um subemprego E é muito bacana E é muito bacana que quando ele vai Pra aquela outra dimensão E tal Depois ele ganha um tempo extra Pra ele viver na... Na vida real Só que a vida real É uma vida de merda Vencer os demônios É uma questão muito psicológica Vencer os próprios demônios E ao mesmo tempo Tu ter aquela vida Que, né E a vida dele é pior ainda Porque ele é um presidiário É Ele é como se tivesse Uma tornozeleira nele E tem duas coisas Que eu quero Que eu quero deixar claro aqui Que eu acho Que tá acontecendo Que tá rolando Que mostra Que o Lemire é muito foda A primeira No primeiro quadrinho Esse negócio Não é forçado Mas é Vamos mostrar Que ele está integrado Ao Inglês do Marvel Quem fez a parada Foi o Doutor Estranho O Tony Stark Que é o cara Que tá bancando Mil outras coisas A Misty Knight Que tá ali Aliás Faz um gancho Até com a Netflix Cara Que tem o arco dela Ele tá antenado No que tá rolando E a Marvel Tá apostando nisso Por quê? Porque se der certo Esse cara não tava isolado lá E vai vindo do nada Participar de um Vingadores Ou de um arco grande Não Toda essa parada do Lemire Tá sendo construída De uma forma unificada Com o universo É muito bem arranjado Eu não gostei Particularmente Da arte E não gostei muito Do plot Porque eu acho Que eu já li isso Pra cacete Nos meus 36 anos Mas Duas edições Desenvolver Que tu não conseguiu Agora treta Blog Buster Tu não conseguiu perceber Isso no Capitão América Do Sentinela Pra mim Foi muito mais encantador Porque assim ó Já começa uma segunda página Ele já indo pra aquele mundo Já começa com uma homenagem A cena mais icônica do Sentinela Que é ele rasgando Um personagem Exatamente Então assim ó Uma parada que me pegou de cara Sabe? Não é aquela coisa Que tu tá lendo Ah vai ser legal Não Começa E você já fala Meu Deus O cara já Sabe? E o Jeff Lemire Ele tem uma parada Que pra mim É incrível Que ele se molda De acordo com as características Daquele personagem Que ele tá escrevendo E eu acho Cara Que eu não sei Se a teoria do Clayton Pode estar certa Da Marvel Querer investir no Sentinela Pra usar ele no futuro Mas eu acho também Que tem um lance Que o É o Lemire Sabe? Se ele tá indo pra Marvel De volta Ele teve que escolher o personagem Eu duvido que os caras Por que eu te digo isso? Discute, eu te interromper Mas assim ó Não pode ser à toa Que eles estão trocando Uma ideia nos fundos Do restaurante De Passa Omerá em cima Que ela é muito personagem Pra mim a Misty Knight Disculpa Não, não, não Não só a Misty Knight É muito personagem Tipo padrão Ah, da Marvel Fazendo coisas Sendo citado Ou em aparições incidentais Do primeiro padrinho Desse run Não Mas eu quero acreditar Que a Marvel Pode até ser sugerido Mas foi o Lemire Que bateu o martelo Porque ele não Ele escolhe o trabalho dele Então se ele aceitou a parada Ele tem uma ideia boa Como que eu tava falando Eles se moldam Com forma de personagem Então ele tem Uma coisa legal pra fazer Não, é assim ó Tu tem que fazer isso E ele chega aí pro cara E diz assim Não, eu vou fazer Mas eu vou fazer isso Da melhor forma possível Porque se não for do jeito Que eu quero Não vai rolar E ele tem uma coisa Cara Que eu gosto muito A parte principal Que eu gosto do Lemire É a desconstrução De ideias Que ele pega prévias Então por exemplo O homem animal Eu tô querendo comparar Alan Moore com o Jeff Lemire Por favor Mas ele faz isso Ele fala Jeff Lemire é o mais próximo E o mais próximo Que eu digo É anos luz Do que a gente pode ter em 2018 Porque Alan Moore foi Há 30 anos avanças Exato Então a gente falou aqui Das duas números 1 Que saíram O Capitão América Saiu semana passada Então é mega quente E o Sentinela A gente já tinha saído Acho que umas duas semanas Isso Mas a gente tá aí A gente comentou Mas a gente botou no microondas E esquentou Até o momento Pra mim Tá tri A gente falou já Do Homem-Aranha Semana passada Dos Vingadores Tá legal Tá tudo bacana Então tem um vídeo No Vlogbuster Sobre o Hulk Que pra mim é o melhor De todos Sobre Pantera Negra Pantera Negra